E vou lá fora Não queira se fazer de pouco E vou lá fora Não venha me olhar torto Babilão E vou lá fora E vou lá fora E vou lá fora Não queira se fazer de pouco E vou lá fora Não venha me olhar torto Babilão E vou lá fora Não queira se fazer de pouco E vou lá fora Não venha me olhar torto Babilão E vou lá fora Não queira se fazer de pouco E vou lá fora Não venha me olhar torto Não venha me olhar Eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu não